Olha nós aí É que as promessas vão por água abaixo E a gente se racha pra sobreviver Tá na hora de acabar com a valentia E ninguém mais aguenta viver por teimosia Eu pago preço alto a escapar a pescar Se pesco, perco o peixe, alguém vem me tomar Mas vou só de pirraça nessa vida dura Eu xingo, eu berro, eu grito, eu sento a pua Diz, rapaziada! Olha nós aí no pedaço! Olha nós aí Segura aí, segura aí É que as promessas vão por água abaixo Olha nós aí Olha nós aí É que as promessas vão por água abaixo Deixa comigo, comigo É que as promessas vão por água abaixo E a gente se racha pra sobreviver Tá na hora de acabar com a valentia E ninguém mais aguenta viver por teimosia E agora? Eu pago preço alto a escapar a pescar Se pesco, perco o peixe, alguém vem me tomar Mas vou só de pirraça nessa vida dura Eu xingo, eu berro, eu grito, eu sento a pua Olha nós aí Tá todo mundo no pedaço, meu filho Outra vez, outra vez Olha aí, olha aí, olha aí Olha mais aí, rapaz